Oi, 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 plantinhas e plantinhas lindas perfeitas do Defeitos, tudo bom, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Mari Games e no vídeo de hoje, amores, temos atualização no Avatar World. É o chá de bebê. Já deixa seu like, sua inscrição e ativa o sino de notificação, hein, pessoal? E bora lá conhecer, porque está recheado de itens novos sobre bebês aqui. E eu quero mostrar tudo pra vocês. Gente, tá incrível e eu tô apaixonada. Cruzes, maravilhoso. Vieram mais de 40 roupas, mais de 34 itens, mais de 21 animações novas, mais de 7 itens aqui de decoração e mais... Nossa senhora, gente, muitas coisas, muitas coisas legais. E bora lá? Gente, antes de mais nada, pra contar pra vocês, esse pacote, ele não é um pacote grátis, tá bom, meus amores? Ele faz parte de uma compra aí de um pacote de decoração de 2,99 dólares. Que, convertendo, eu paguei nesse pacote 13,99 reais, tá bom, meus amores? Assim que você compra o pacote... Cruzes, que susto! Assim que você compra o pacote, você ativa esse super pacote na sua mansão, gente. Ele sempre vai vir aqui pra mansão, mas... Temos uma boa notícia. Vocês podem pegar aí, ó, o personagem que vocês mais gostarem. Tutupom, Marizinha e Tocamari. Meninas maravilhosas, vem aqui, Tutupom. E vocês podem dar na mãozinha delas, gente. Olha só, a Marizinha já consegue levar tudo de uma vez. Que menina esperta! E a gente coloca ela aqui, ó, de volta no nosso inventário. E podemos levá-la para qualquer lugar, amores. E vocês não sabem o que a gente vai fazer hoje. Tutupom, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer uma super lojinha de itens de bebês. Mas é uma lojinha nova. E eu vou usar esse espaço aqui, pessoal, pra gente fazer essa super lojinha que vai ficar super incrível. E vocês precisam ficar até o final do vídeo. E aí, pessoal, vocês já deixaram o like de vocês? Se não, poxa que poxa, meninos e meninas. Deixem o like de vocês agorinha pra vocês não esquecerem, Tutupom. Enquanto vocês vão deixando o likezinho de vocês, a Marizinha vai fazer o quê, meus amores? Vou fazer a limpa. Vamos fazer a limpa. Vamos tirar todos esses itens daqui dessa loja. Olha só que bonitos esses itens, gente. Eu gosto bastante dessas roupas, hein? Lembrando que esse local aqui que eu tô mostrando pra vocês, meus amores, ele fica aqui no nosso shopping do Avataru Cruces. Mentira! Olha essa montanha de roupas que nós fizemos. Cruces, não dava nem pra enxergar mais o fim delas, gente. Eu amei. Olha só, agora sim. Coloquei duas e duas e ficou bonitinha, né? Cruces, tem mais roupas por aqui. Cruces, quantas roupas, meus amores. Tem chapéuzinho. Olha, esses chapéuzinhos aqui, eu achei até bonitinho pra eu deixar pra vender. Vocês acreditam? Vou deixar essas roupinhas aqui, ó, nesse cantinho de cá, porque nós vamos dispensá-lo depois, tá, meus amores? Vou tentar não fazer bagunça. Eu vou deixar sempre com os personagens, tá? Conforme eu vou tirando as caixas, eu vou devolvendo pros personagens, porque a gente vai fazer a maior bagunça do mundo. E pra manter tudo organizadinho, eu vou devolvendo pros personagens pra eles poderem segurar pra gente, fala a verdade. Cadê nossa Marizinha? A Marizinha tá muito forte hoje, hein, amores? Olha só como ela tá forte. Vamos pegar as caixas. E Marizinha, pode ficar por aqui, cidadinha, se você quiser. Meu amorzinho, cruruzes. Ela não pensou duas vezes, né não, pessoal? E pronto. Primeiramente, eu acho que eu vou abrir a caixa das roupas, tá? Vou deixar essas duas caixas aqui em study by. E vou abrir as caixinhas das roupinhas. Olha só quantas coisas fofas. E sabe o que é mais legal de tudo, Wilson, meus amores? É que eu descobri um segredo super secreto. Aqui, olha só, nessas roupinhas. Porque lá na mansão, eu não sei se vocês já viram, mas lá na mansão não dá pra pendurar roupa. Cruze. Será que era só o meu que tava bugado? Eu não tenho certeza, mas olha só, gente. Vou colocar essas duas roupinhas de grávida ali em cima. Olha só que bonitinho, porque elas ficam bem neutrinhas, né? Achei fofa. Essa daqui eu vou pôr aqui. Essa daqui aqui também. Essa daqui, poxa que vida, aqui. E essa daqui aqui. Poxa vida! Faltou uma roupinha de grávida, não é mesmo, meus amores? Então o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que improvisar, não é mesmo, pessoal? Vou pegar aqui uma personagem aleatória. Vou colocar uma roupinha nela de grávida pra gente poder vender cruruzes. Vou colocar essa, só que no tom rosa, assim, ó. Bonitinho, né, gente? Ai, que bonitinho que ela ficou cruruzes, maravilhosa. E agora vamos pegar ela de volta. Cadê ela? Cadê ela? Aqui. Achei. Ai, tadinha dela. A gente derrubou. Desculpa, minha querida. E aí, amores, olha só. Tcharam! Temos mais uma roupinha de grávida, não é mesmo? Vou colocar ela aqui, ó. Será, rapaz? Deixa eu ver assim e assim. Pronto. Pra não misturar muitos com os rosas e tudo mais. Acho que eu gostei assim. Agora você pode ir embora. Tchau! Ai, meu Deus do céu. Agora, meus amores, o que é mais legal é isso daqui, ó. Esses gorrinhos também penduram. Olha só, se vocês quiserem pendurar, vocês podem pendurar que vai ficar incrível. Eu tenho certeza, Dilson. Mas, deixa eu me ver aqui porque nós não iremos pendurar esses gorrinhos, não, gente. Poxa, Marisinha, meu anjo. O que você vai fazer, então? Gente, ao invés de pendurar os gorrinhos, eu vou pendurar esses negocinhos aqui. Mas, antes, eu vou pegar esses babador e vou colocá-los aqui embaixo, ó. Porque como eles são tchutchuquinhos, gente. Olha que fofura. Dá pra colocar aqui, ó. Inclusive, eu vou completar esse espaço que tá faltando com esse babadorzinho aqui. Com esse babador não. Com esse gorrinho, né, gente? Tô tão bom. E aqui em cima, olha só. Vou pegar esses... Eu ia falar casulinhos, gente. Como assim casulinho, Mari Games? Ainda não desacostumou, não? Gente, eu ia pegar o quê? Aquelas roupinhas bonitinhas pra por ali. Cruru. Esse negócio fica andando pra lá, é branca. Agora aqui, eu vou pôr esses casulinhos assim. Olha que tchutchuquinhos, gente. Ah, fala a verdade. Tá ficando muito bonito, Wilson. E aqui, eu vou completando, meus amores. Olha só. Só que acontece o quê, né, pessoal? Faltou um ali, gente. E aqui, ó. Ah, esse daqui a gente põe aqui em cima. Porque eles são grandes. Então, eu acho que aqui eles vão ficar bem bonitinhos. Olha só, amores. Ai, gente. Eu tô amando essas roupinhas e tudo mais. Prontinho. Olha só. Ficou bonitinho, não ficou não? Fala a verdade, meus amores. Pronto. Agora, vamos ver o que mais nós temos aqui nessa caixa. Temos isso daqui. Gente, vocês sabem pra que serve isso daqui? Eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Ah, gente. Vocês só sabem, né? Poxa, Marizinha, meu anjo. Fala alguma coisa nova pra gente. Que isso daí a gente já sabe. Fala a verdade, gente. É pra cobrir o neném. É porque eu não tinha descoberto fácil. Aí eu fico pensando que talvez eu possa ajudar alguma de vocês também, né? Deixa aqui pra mim nos comentários. Vocês sabem como que usa esse negocinho aqui, gente? Esse azulzinho? Deixa aqui pra mim nos comentários. Mari, eu sei usar o cobertor azul. Eu já sei usar e tudo mais. Vai comentando. Amores, esse óculos aqui, ele é muito simples. Eu não tenho certeza se eu vou colocar em exposição ele, porque ele é muito simplesinho, tá? Então talvez eu não coloque ele pra vender. Só pra ficar com a minha vitrine bem bonitinha assim, certo? E aqui, ó, como vocês podem ver, nós não conseguimos devolver os cabides pras caixas, tá? Então os cabides nós vamos colocar em outro lugar daqui a pouquinho. Mas o que nós conseguimos colocar nas caixas são as antigas bagunças. E como eu falei pra vocês que eu não gosto muito de bagunça, tudo bom? Uma caixa nós já vamos dispensá-la, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, bem no cantinho, sem bagunça nenhuma, né, gente? Vai ficar tudo chuchuquinho, cruruzes. E esses cabides, amores, nós vamos chamar a galera. Chama a galera, chama a galera. Que galera, né, gente? Aí eu vou colocar na mãozinha, ó, de todo mundo, ó. Todo mundo vai segurando aí, nem sei mais quem é que tá segurando, quem é que não tá, quem é que tá, tutupom. Gente, segura aí pra mim, por favor. Agora vamos devolver todo mundo pra cá, olha. Só teve gente que não pegou. Ô, meu senhor, me ajuda aí, querido, me ajuda aí, vai. Segura aí pra gente. Você segura dois ou segura só um? Poxa que poxa, segura outro também. Será, meus amores? Ah, eles só seguram um. Ai, que peninha. Poxa que poxa, viu? Olha esse menininho que segura, que eu sei, viu? Eu tenho quase certeza que ele segura. Gente, é só os adultos que seguram. Eu acho que foi por isso que eu não consegui colocar. Olha, segura dois sim, pessoal. Eles seguram dois. É só ter jeitinho que dá certo. Vamos lá. Pronto, ele pegou dois ali pra gente. Agora sim, olha como tá tudo muito clean, gente. Amei essa organização. Meus amores, bora continuar agora porque nós temos vários outros itens. Bora pegar essa caixa aqui e vamos ver o que tem por aqui. Temos mamadeiras. Mamadeiras é a coisa mais fofa del mundo, né não? Gente, eu acho tão fofinha essas mamadeirinhas. Olha só, essa caixinha a gente vai deixar aqui por enquanto. Isso daqui a gente vai deixar aqui por enquanto. Isso daqui também. Deixa eu ver o que vai saindo aqui. Isso aqui também, isso aqui também. Tudo bom? Ah, isso daqui nós vamos usar. O que é isso? Ah, revistinha. Vamos deixar aqui também por enquanto. Isso daqui também nós vamos usar daqui a pouco. Isso aqui também. Cruzes. Quantas coisas, meu Deus do céu. Quantas coisas bonitas. Vai falando aí pra mim nos comentários, meus amores. Quem é que já adquiriu esse pacote aqui, meus amores, de bebês. De chá de bebês. Vai comentando pra gente saber, pra gente papear, pra gente conversar, né? E aí, você já comprou esse pacote de bebês? Ou você acha que não compensa? Comenta pra gente saber, meus amores. Comenta bastante, tá bom? Olha só a chupeta, gente. A chupeta são as coisas mais fofas do mundo. Olha só que coisa mais linda. Cruzes. Eu amei muito. Agora essa bolsa. Vamos ver se nós colocamos ela por aqui. Olha, ela fica em cima desse banquinho. Eu amei esse banquinho. Aqui, amores, esses eletrônicos, nós vamos colocá-los pra cá, tá? Porque eu quero que eles fiquem num espaço, assim, meio que diferenciado e tudo mais. Como se fosse uma vitrine de eletrônicos, sabe? Se a gente achar mais eletrônicos, nós colocamos ali, tudo bem? E agora, amores, deixa eu ver o que mais temos por aqui. Deixa eu ver. Vamos ver o que temos aqui dentro. Aqui temos alguns livros. Deixa eu tentar tirar os livros. Que os livros estão bugados. Cruzes, senhores livros. Vamos saindo daí. Aqui não tem mais nada nessa caixa. Mas, porém, vamos deixar ela pertinho, porque pode ser que nós guardemos algumas coisas ali dentro, tá bom? Aqui esses livros, amores, nós vamos deixar nessa parte aqui de baixo, porque eu acho que coube direitinho. Olha só que coisa fofa. E esse mini livrinho a gente deixa aqui. Gente, esse aqui é um livrinho, olha só. Ai, que bonito que tá esse livro. Meu Deus do céu. E agora, meus amores, vocês estão vendo que ali, ó, nessas partes desse cabide, tá faltando uma roupinha, não tá não? Então vamos chamar a Marizinha. Marizinha, vem aqui, meu anjo. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eis, que legal fazer esse vídeo, hein? Eu adoro quando tem novidade no Avatar World, né, Tocamari? Oi, Marizinha, meu anjo. Oi, Marigames, meu anjo. Oi, plantinhas, meus anjos. Tudo bem com vocês? Oi, Tocamari, que roupa é essa? Poxa, que poxa, Marizinha, meu anjo. Era o último vídeo que nós fizemos da padaria. É que a Marigames esqueceu de tirar este avental do meu look. Poxa, que poxa, Marigames. Por favor, hein, para o próximo vídeo não esqueça de me deixar mais bela. Cruzes. Próximo vídeo? Meu Deus do céu, vamos deixar agora, meu amor. Você merece. Pronto, deixei a Tocamari bonitinha agora, para ela não reclamar. E vamos colocar a Tocamari aqui, ó, só para observar, porque a Marizinha vai fazer uma mágica. Cruzes. Amores, vocês estão vendo essa cestinha e essa cestinha? Pessoal, essa cestinha e essa cestinha são para fazer tricô. Então, se você colocar essa tesourinha aqui na mão da Marizinha, gente, e liberar aqui, ó, uns tricôzinhos. Olha só que bonitinho, pessoal. Ele te dá um, dois, três, quatro, cinco opções. Eu acho que são só cinco mesmo, olha só. De roupinhas novas para os bebês. Aí temos essa. Deixa eu ver uma outra aqui. Deixa eu liberar a Ilson. Agora temos essa amarela. Vamos liberar mais uma para fazer a verdinha. Ai, olha só a verdinha. Vai comentando para mim nos comentários, dessa daqui de tricôzinho que é para fazer, qual é a sua favorita? A azul, a amarela, a verde, a rosa ou a de arco-íris? Ai, gente, essa de arco-íris também ganhou meu coração. Olha que bonitinha. E olha só, nós vamos testar tudo isso no bebezinho depois, hein? Então fica até o final do vídeo para vocês verem como é que fica. E olha aqui, pessoal. Aqui nós temos gorrinhos. Bora fazer gorrinhos. O primeiro, olha só, não dá para perceber como é que é. Muito bem, mas fica assim. Olha aqui, tchutchuquinho. Esse daqui combina com a roupinha amarela, gente. Não combina, não? Fala verdade. Podíamos deixar... Nossa, será que eles fazem tudo conjunto? Não é possível. E é verdade. Olha aqui o verde. O verde combina com o Elce. Olha, gente. Será que eles ficam assim? É tipo conjunto. Não estou podendo, não, gente. Eu não estou podendo. O azul. O azul combina com o azul. Ai, meu Deus do céu. Eu não estou podendo. E será que tem rosa? Eu não lembro se tem rosa. Espera aí, gente. Cadê rosa? Ai, meu Deus do céu. Ih, rapaz. E o outro ali, o arco-íris. Qual que vai ser do arco-íris? Qual que eu ainda não fiz? Toca a marivarezinha? Não lembro. Ah, o roxo. O roxo foi que eu ainda não fiz. E olha só o roxo, gente. Combina super também com o de arco-íris. Eu amei muito. Então dá para vocês fazerem várias, várias coisas legais aí, ó. Será que cabe aqui? Não cabe. Mas os... Será que o gorrinho cabe? Prul, nem o gorrinho cabe. Só cabe a roupinha. Olha só que bonitinho, gente, essas roupinhas. Eu não sei se eu ia usar esse espaço aqui para colocar outra coisa. Mas eu acho que eu vou deixar essas roupinhas por enquanto. Olha que bonitas que está ficando o Wilson, gente. Eu estou amando. Deixa eu tirar uma aqui para ver se fica. Eu lembrei. A outra vai ficar aqui. Olha só. Então deu certinho. Ai, gente. Que divertido o Wilson. E esses gorrinhos, meus amores. Deixa eu ver se tem um lugar bem legal para a gente deixar eles. Pera que pera. Que por aqui ainda não estou vendo nenhum lugar muito bonitinho assim não, tá? Deixa eu ver aqui se a gente coloca eles nessa beiradinha de cá. Pera aí, pessoal. Vai ficar tudo juntinho assim, ó. Não tenho certeza se eu quero desta forma. Mas vamos deixar assim por enquanto. Eu queria que eles ficassem tipo em fila indiana. Alguém falar para os gorrinhos ficarem em fila indiana, gente, por favor. Pronto. Não estou acreditando, o Wilson. Olha, gente. Por onde a gente está... Ai, gente. Eu não estou acreditando que eu consegui fazer essa proeza, não. Isso aqui está bugado, hein, gente. Isso aqui está bugado. Será que essas toalhinhas aqui, elas ficam aqui? Olha só que bonitas. Ai, amores. Eu não estou dando conta. Alguém me belisca? Alguém me belisca que eu não estou dando conta, não, pessoal. Será que eu vendo só duas ou três, hein? Bom, eu não sei, mas vamos deixar assim. Será que isso aqui... Isso aqui fica aqui dentro. Tudo para a minha vida. Porque daí dá para fazer alguma coisa aqui também. Assim, ó. Não sei, tudo mais. Amei. Vamos ver o que mais temos por aqui, pessoal. Agora, pessoal, deixa eu mostrar para vocês os balões, né? Porque, afinal de contas, nós não vamos ter balões nessa loja. Eu acho que não. Vamos ver como é que vai ficar, né, pessoal? Deixa eu levar mais para cá os balões e ver como é que fica desse lado de cá. Bom, aqui a gente tem balão de chupeta. Não, é tudo chupeta, gente? Eu não estou sabendo. Será? Eu não sei. Ah, é de mamadeira. São todos de mamadeira. Mas para que são? Ah, que susto. Meu Deus, que susto, Wilson. Isso daqui fica verde. Depois que estão... Ó, gente, o que é isso? É balão de... Será que é balão de... Aqueles balões de bala? Não estou entendendo. Olá! Eita, lasqueira, que eles vão embora de verdade. Ô, senhor, vem aqui. Deixa estourar você. Gente, estou apaixonada. Olha aqui. Tem outros bichinhos. Eu não sabia. Amores, comenta aqui para mim nos comentários para que servem esses balões. Comenta muito, porque, olha só, eles fazem umas bagunças que eu achei super fofas, mas eu não entendi o motivo, porque eu não vou muito inchar de bebê, né, gente? Então, se alguém souber, comenta aqui para mim nos comentários para que servem exatamente esses balões. Comenta muito para eu saber. Ah, esse daqui é chupeta. Olha isso aqui, bonitinho. E agora voltou, olha só, amorzinhos. Aí agora voltou na mamadeira. E depois tem os outros. Amores, eu achei super fofo. Eu só realmente não entendi para que serve. Cruzes, que entendem. Eu sou muito desentendida, gente, dos assuntos. Me ajuda a entender. Comenta aqui para mim nos comentários do vídeo. E agora vamos guardar isso daqui aqui dentro, porque nós não... Olha, rapaz, será que isso aqui fica aqui? E se nós colocarmos isso... Espera aí, gente. Deixa eu pensar com meus votos. E se nós colocarmos isso aqui e vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar. Será que isso daqui no cantinho aqui eu consigo? Bom, eu vou deixar isso aqui por enquanto, bem aqui no cantinho, para não atrapalhar nada. E qualquer coisa depois nós tiramos ou deixamos por ali mesmo, né não, meninas? Elas estão tão bonitas, essas meninas. Gente, nossa loja está ficando incrível, mas agora vem o mais difícil de todos. Olha só, amores. Temos muitos itens grandes para colocar por aqui ainda, olha só. Isso daqui eu vou deixar aqui na entrada, porque eu achei super fofinho. Os carrinhos de bebês eu vou guardar tudo nesse cantinho de cá. Vamos ver como é que nós vamos fazer ainda, porque são grandes, né? Os bercinhos eu vou deixar aqui em cima, olha só. Um, dois... Olha, rapaz, não é que coube ali mesmo? Gostei. Vou deixar o carrinho aqui, será que o carrinho fica ali, meus amores? Ali eu acho que não fica porque é espaço de passagem, né? Então eu vou deixar o carrinho assim, ó. Um para lá e um para cá, é tudo bonito. E vindo para cá, temos mais coisas na caixa. Deixa eu ver. Isso daqui é um, tipo um, entendeu? Não. Aí vocês falam assim, não, Mari, não entendi. Você pode explicar de novo? É bem a minha cara mesmo, né? De explicar as coisas pela minha etária. De cruruzes, gente. Isso daqui é um descanso de bebê. Para ele ficar se distraindo e tudo mais. Se você clicar aqui, olha só que bonitinho, gente. Ele, ai, balança. Ai, deixa eu mostrar para vocês, né, amores? Deixa eu fazer o vídeo certinho, ó. Como é que fica esse berço? Olha esse berço, que coisa mais linda do mundo. Cruruzes. Vamos pegar o bebezinho aqui, ó. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona tudo, tutupão. Vou pegar esse bebezinho aqui e vou colocá-lo para dormir, certo? E vocês lembram daquele tecidinho? Olha só. Ele é tipo de cobrir o neném, só que ele é um pouco difícil de lidar, sabe? Então você tem que pegar e colocar bem em cima do bebê. Deixa eu ver se eu vou conseguir, né? Tutupão. Amores, achei um truquinho aqui, ó, para vocês colocarem. Coloca bem na pontinha do bebê, olha só. E ele encaixa, gente. Dá para você trocar depois, olha só. E esse rosinha. Ai, gente. São cobertorzinhos de neném. E olha só, eles ficam aqui também, ó. O outro fica ali, ó. Sabe para você guardar? Cruzes, eu amei. Comenta para mim nos comentários qual é o cobertorzinho de bebê que você mais gostou. O rosinha, que eu já vou guardar. Esse de luazinha, que eu já vou guardar. Ou de cachorro. Ai, gente. Eu gosto muito do de rosinha, mas esse de cachorrinho ganhou meu coração. Cruzes. E agora, meus amores, vamos ver aqui, ó, os outros lookzinhos que nós fizemos. Lembra daqui? Ai, gente. Olha esse aqui de aquíris. Ficou muito incrível. E olha esse daqui também, que fofo. Olha esse, que fofo. Já vai comentando, hein, amores? Quais são os favoritos de vocês? Agora, deixa eu arrumar a bagunça que nós fizemos. Cruzes, mariguem querida. Por que você é assim? E olha só os gorrinhos, gente. Eu juro que não dou conta. Olha só esse. Meu Deus, será que vai ficar fácil de... Ai, gente, depois eu arrumo. Olha esse, que fofo. E olha esse, que fofo, gente. Ah, não. E esse aqui? Ai, meu Deus, não tô dando conta disso, não, pessoal. Socorro, socorro, que tá muito bonito. Agora é só um minutinho que eu já volto, né, pessoal? Porque eu vou arrumar toda essa bagunça que eu acabei de fazer. Cruzes. E olha só, eu não consigo tirar o gorrinho, por exemplo, assim. Será, rapaz, consigo? Não, amores, eu vou ter que colocar um gorro nele pra tirar o gorro. Cruzes. Ah, antes de eu tirar o gorrinho, deixa eu mostrar pra vocês que isso daqui é um babador. Olha só, gente. O neném tem gestos. Olha só, ele não quer comer. E ele fica babando aqui também. Ih, o babador é facinho de tirar. Olha só esse babadorzinho, gente, de leãozinho. Ai, meu Deus do céu, não tô dando conta. E veio esse daqui também, gente. Olha que chuchuquinho. Maravilhoso. Tem esse gorrinho aqui também, amores. Olha só. Ai, gente, que fofo. Deixa eu já guardar esses gorrinhos aqui. Antes que eu fique toda perdida de novo. Puxa que puxa, né não, pessoal? Porque eu sou bem dessas, né? Eu faço uma bagunça e depois eu desfaço toda a bagunça. Tô bom, entendeu, né? Gente, tem esses daqui também, ó. Que são mais simplesinhos. Eu não sei. Esses daqui eu acho que combinam com esses lookzinhos aqui, ó. Ai, gente, eu não tô dando conta. Eu juro. Desculpa, mas eu não estou dando conta. Olha esse aqui, então. Esse daqui, será que combina com esse? Eu não sei com qual que combina esse. Mas eu achei muito fofinho. Muito chuchuquinho. Deixa eu guardar isso aqui aqui. Deixa eu me ver o outro. Deixa eu guardar esse aqui. Ah, não. Esse aqui eu acho que eu vou deixar nele, gente. Vou aproveitar que tá de marronzinha. Vou deixar nesse aqui pronto. Porque daí é bom que aqui tem um espaço sobrando, olha. Pronto. Aí fica tudo bonitinho, né não? Ih, tem esse daqui também, olha. Esse daqui são tipo gorrinhos de cabeça completa, sabe? Ai, amores, eu amei. E o melhor desse são essas roupinhas que combinam. Olha só. Gente, é sério. Olha esse filhotinho de tigre. Eu não tô acreditando no Nilson, não. Eles tão muito fofinhos. Ai, meu Deus do céu. Sabe o que que faltou, amores? Nesse pacote e tudo mais? Olha, comenta aqui pra mim se vocês concordam. Faltou tiara. Tiara de menina, sabe? Ah, não sei se o menino usa tiara também. Mas faltou tiarinha, sabe? Tiarinha com lacinho e tudo mais. Eu acho que só faltou essa parte, tá bom? Ah, vamos experimentar aqui também, amores. Olha só. Antes da gente continuar decorando a nossa lojinha, vamos experimentar as pepetas. Olha as pepetinhas. Que coisa mais linda. Olha essa aqui de chuchuquinha, gente. Qual foi a pepeta que você mais gostou? Fala a verdade. A de Ursinho cobrou muito nesse look. Eu amei. Agora deixa eu organizar de novo. Tutu Pão. Ah, Marigames, você e a sua bagunça. E esses óculos? Ai, amor, sério. Eles têm gestos e eu não tô dando conta. Eu estou enxergando nada, mamãe. Você pode tirar esses óculos de mim, por favor? Olha esse, gente. Que fofo. Ai, meu Deus. E o Perc são todos engraçadinhos, né? Óculos de criança é assim mesmo, Marigames. Engraçadinho. E a mamadeirinha. Ah, meu Deus do céu. Eu amei muito essa mamadeirinha. Muito tchuchuca. Gente, vou aproveitar que essa criança tá por aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui de novo. Peraí, deixa eu colocar aqui o bercinho aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ah, eu não consigo abrir ali. Que pena, mas não tem problema. Deixa eu pôr o nenenzinho aqui, ó. Bem aqui. E essa máquina, amorzinhos, olha só. Tá vendo essa maquinazinha azul? É uma máquina de fotografia. E olha só que fofo. Ele tira várias fotografias. Vamos tirar quatro fotografias. Porque eu vou mostrar pra vocês o que nós vamos fazer. Deixa eu pegar as quatro aqui. Deixa eu ver se eu consigo levar todas. E bora lá. Aqui, amorzinho. Isso daqui é tipo um álbumzinho de fotografia que vocês podem colocar. Ai, gente. Eu não sei se ele tem algum gesto. Mas eu acho que não. Só sei que eu amei muito. Muito, muito, muito. Será que isso aqui eu consigo por ali em cima? Deixa eu tentar por aqui em cima. Ai, consegui. Nem acredito, Nilson. Amém. Agora nós vamos devolver isso aqui no local. Deixa eu organizar aqui tudo bonitinho e hermoso. Não é não, meus amores? Deixa eu pegar aqui a dona Marizinha. Só pra gente fazer um teste com essa bolsa. Deixa eu ver se essa bolsa tem... Ah, gestos de bolsa normal. Olha só. Olha a cara da Marizinha. Ai, que cara engraçada, Marizinha. Olha só. Aqui também, caçando alguma coisa na bolsa. Gente, olha só. Esqueci alguma coisa, meu Deus do céu. E aqui também, gente. Eu não sei se essas são já gestos já existentes ou são gestos novos. Porque eu nunca lembro gestos das bolsas. Mas achei bonitinho e achei fofinho. Agora vamos continuar aqui com a nossa mini lojinha de produtos de babies. Ai, gente. Que coisa fofa. Meu Deus do céu. E aí, amores? Vocês estão gostando do meu vídeo? Já deixaram o like de vocês? Já se inscreveram no nosso canal? Se inscreve muito, amores. Pra vocês não perderem os próximos vídeos. Toda vez que sai a atualização nova dos games aí que estão super em alta, a gente sempre vem aqui mostrar pra vocês em primeira mão. Então não esquece de ativar o sino de notificação e se inscrever no nosso canal. Vem, pessoal. Bora que bora, plantinhas maravilhosas. Ai, amores. E esse daqui? Olha só. Esse daqui. Esse berço. É um berço tão luxuoso. Sério. É muito maravilhoso. E olha só. Ele combina muito com esse carrinho. Será que esse carrinho ficaria ali no cantinho, sabe? Seria perfeito se ficasse, né? Mas não ficou, não. E será que eu deixo o carrinho aberto, amores? Ó, porque tem esse aqui também. Deixa eu ver se eu consigo encaixar esse carrinho bem aqui. Esse carrinho eu deixo ele bem aqui. E o som aqui eu deixo bem aqui. Será? Amei. Eu acho que eu vou deixar aberto assim, porque eu achei que ficou mais bonitinho. Apesar de, né, bagunça e tudo mais. Eu confesso que tá meio bagunçado, mas não tá tão bagunçado assim a minha loja, tá bom? Gente, só um pouquinho. Isso daqui eu queria deixar em algum lugar específico, mas eu acho que eu vou acabar não usando. Vou deixar nesse bebê enquanto o Wilson. Eu não gostei muito daquele ali não, viu, gente? Eu confesso o Wilson. E agora essa última caixa. Deixa eu colocar aqui. E pronto. Vamos deixar aqui bem organizada. Essa Mari Games tá muito organizada, pessoal. Olha só. Vamos colocar aqui os itens de bebês. Aqui, ó. Junto com essas toalhinhas. Ai, gente. Eu não tô dando conta, não. É muito tchuchuquice pro meu gosto. E aqui, amores, é um super trocador que a gente vai vendê-lo assim. Será que eu coloco o trocador pra vender? Não quero. Eu não quero. Mas se vocês quiserem colocar o trocador pra vender assim, gente, de comprido, aí vocês colocam aí no de vocês que vai ficar um arraso também, tá bom, meus amores? Aqui nós vamos fazer assim, ó. Vamos colocar a toalhinha aqui na frente. Os patinhos, os nenenzinhos, tudo lá atrás. Esses produtinhos vamos colocar assim por aqui. E aí eu tive uma ideia, né? Agora dá pra gente dar uma organizada melhor nessa parte aqui, ó. E pronto. Pra ficar mais, é... Não muito tumultuado, né, pessoal? E agora, meus amores, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que tá faltando, hein? Vamos pegar aqui uma persona aleatória. Essa pessoa aqui, bora. E eu quero muito experimentar com vocês os lookzinhos de grávida, gente. Olha só. Temos esse lookzinho aqui que eu achei super fashion. E olha só como essa mamãe tá fashion, gente. Eu amei muito esse look. Ele não é um dos meus favoritos, mas é muito bonito, devo admitir. Tem esse outro aqui também, gente. Olha só que coisa mais bonita. Vê pra mim aí se vocês gostaram desse. Gostaram desse? Só não cobrou muito que sapato, né, pessoal? Ela tá vendo ali se ela gostou ou não e tudo mais. Deixa eu ver o próximo. Ah, tem esse daqui que vocês já conhecem, né? Que ele é muito bonito. Tem esse daqui também, gente. Olha esse daqui que bonito que tá também. Gostei. Parece tipo um bailarina, não parece não, amores? Parece o estilo bailarina esse daqui, não parece, pessoal? Achei muito fofo. Tem esse daqui que eu achei super festivo, super bonito. Nossa senhora, esse aqui tá muito bonito mesmo. Mas esse daqui também tá do arraso. Já partiu festa, partiu festa. Quem disse que gravidinha não vai pra festa, gente? Olha aqui, que lindo que ficou. E esse daqui também, que eu acho que esse foi o meu favorito, hein, pessoal? Esse tá muito lindo. Deixa primeiro nos comentários, hein? Qual foi o seu vestido de gravidinha favorito que nós queremos saber, tá bom, pessoal? Eu acho que vou colocar o bercinho pra esse lado. Porque eu acho que combinou, porque aqui ficou meio vazio, né? E aqui ficou muita coisa. Então lá ficou meio vazio e aqui ficou muita coisa. Então eu acho que eu vou colocá-lo pra cá. Deixa eu ver aqui o que nós fazemos. Isso daqui, eu não sei se nós colocamos aqui também aqui em cima. Será, gente? Porque daí nós podemos colocar assim e esse assim. Eu acho que fica até mais clean aqui a loja em contexto geral, não é não? Amém, amores! Qual é a nota que vocês dão pra nossa loja de bebês aqui no Avatar World? E conta pra mim também o que você achou desse pacote novo. E aí, você já comprou? Comenta que eu quero saber, tá bom? Eu vou deixar passando pra vocês na tela dois super vídeos super bacanas pra vocês maratonarem. Não esqueçam de se inscrever em todos os nossos canais, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!